Tua ir plano e a semana oi motorista Sira tanto o microlet no táxi e o município dele se organiza maluco de ralo manifestação a soro governo no Parlamento Nacional, tamba Sira laia o naaihan, ato sustenta a família Umalaran. Mãe beja foi na soro maluco comandante penitente do município dele, Superintendente Sefi Armando Monteiro, Joannico Sebastião da Costa, se la ralo manifestação, tamba declaração nebe Sira ralo antes ne, Hãesan meusida ato fano na eulun Sira bele tomatan a comunidade Sira nebe menos saian durante periode estado emergência. Tamba haréba situação rai laran e liliu Covid-19 il, nebe que pobo barra com a circula buka osa, e dan emak ame, por seco leça iha nabar. Lingua zang nebe, fosai diang mobiliza massa, ame hanesan fosai para o de fano estado, e rodejareba assunto, pobo kia, pobo kia, nebe que enfrenta Sira ne necidade e a situação estado emergência da ne, tamba lai arrendamento. Comandante penitente do município dele, Superintendente Sefi Armando Monteiro, aprecia a recuperação comandade Sira nebe la ralo manifestação, ma be hatou o dete situação nebe Sira enfrenta ba governo. Inisiativa dele, presença dele, comandante penitente do município dele, o estrutura toma que aprecia, tamba ele tem a alinsirane, hatou o sentimento, nao asam protesta, tem a sentimento, e mesmo precisa, e tahu, e a seriedade, e a intenção, o Hanoi Mos. Comandante nemosu, suba comandade Sira atu hamutu, kodi contra coronavirus, nebe de daune mundo enfrenta. Jimmy Fernandes, Clementino Maya, GMN.